Pro Carnaval da Bahia tá todo mundo convidado, pode chamar! Por isso chame, 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 gente E a gente se completa, instinto de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro chame, 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 gente E a gente se completa, instinto de alegria A praça e o poeta Te espero aqui na paz e na alegria do Carnaval da Bahia Governo da Bahia, terra de todos nós Governo da Bahia